Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo dessa maquiagem aqui e eu quis gravar esse vídeo pra vocês porque sempre que eu posto alguma foto, principalmente quando é selfie lá no Instagram, vocês me pedem pra eu trazer mais tutoriais de maquiagem, pra eu mostrar aquela maquiagem que eu tava usando, enfim, então como eu ia me maquiar, né, pra gravar, pra fazer foto, eu falei por que não trazer essa proposta dessa make? E qual que é a ideia dessa maquiagem? Ela é uma maquiagem fácil, não é muito difícil, não tem nada muito complicado e como vocês podem ver, ela tem cor e a gente ultimamente tá sempre no neutro, né, a gente sempre aposta numa sombra marrom, todas as cores mais básicas, então eu quis colocar cor nessa make de um jeito que ficasse bonito, mas também sutil, e aí você vai poder mudar as cores, mudar a forma, enfim, os detalhes você que manda, tá bom? Então se você gosta de vídeos de make, já clica muito aqui em gostei pra eu poder saber, o YouTube também só vai te notificar dos meus vídeos se você clicar muito em gostei, então faz aí a sua parte pra gente ficar juntinhas. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. Ah, estamos no ano todo dia! Aham, então fica aqui com a gente todos os dias, amanhã tem vídeo novo, ontem teve vídeo novo, então é isso, agora sem muito enrola, vamos lá pro passo a passo dessa make. Bom, gente, então vamos lá, o primeiro passo é beber uma aguinha, né, pra hidratar, faz parte, e agora vocês estão me vendo aí de cabelo solto, cara limpa, e o primeiro passo quando eu vou fazer alguma make mais elaborada é prender o cabelo pra não deixar o cabelo caindo ali na maquiagem, pra não atrapalhar. E agora sim, vamos começar essa maquiagem. O primeiro passo é o primer, eu gosto de aplicar pra preparar a minha pele, pra receber a maquiagem, pra suavizar os poros, pra ajudar a combater a oleosidade também. Então eu vou aplicando e espalhando por todo o rosto. E aí eu lembrei de trocar o brinco, né, coloquei uma argola pra dar um realce a mais. Agora sim é a base, eu tô usando muito essa da Eudora Skin Perfection, eu tô achando ela maravilhosa, então eu fui aplicando ela em todo o meu rosto. Dessa vez eu não fiz misturinha, mas eu usei esse tom aí, que é um tom um pouco mais parecido com o meu tom de pele mesmo. Eu gosto de fazer vários pontinhos assim no meu rosto, quando eu tô com tempo, né, porque quando eu tô com pressa eu vou aplicando de qualquer jeito. E aí depois eu vim com essa aguinha da NYX, que na verdade é um fixador, né, então eu apliquei ali antes de espalhar a base e depois eu fui espalhando com o pincel. Isso ajuda a base a fixar ainda mais no rosto, então eu adoro esses truques. Agora eu vou espalhando a base em todo o meu rosto, como vocês sabem eu gosto de ir dando batidinhas, porque o acabamento fica mais bonito. Mas como eu disse, gente, quando eu tô com pressa eu também vou espalhando de qualquer jeito, mas sempre pra arrematar, né, sempre no final eu gosto de ir dando batidinhas. Então fica a dica aí pra vocês, vocês vão ver que o acabamento fica bem mais bonito. Agora eu vou vir com esse contorno em bastão da quem disse Berenice e eu vou usar ele como corretivo também pra iluminar, né, o meu rosto. Vou aplicando na região das olheiras, no nariz, no arco do cupido, no queixo, ali perto da sobrancelha, enfim, vou aplicando nas partes que eu quero ressaltar. Pra iluminar no meu rosto e depois, como vocês podem ver, eu vou espalhando tudo com o pincel. Agora eu vou vir com um tom de pó mais claro e eu vou aplicar na região das olheiras pra selar esse corretivo e também pra manter essa iluminação ali na região das olheiras. Pego um outro tom de pó, que é mais parecido com o tom do meu rosto mesmo, e com o pincel maior eu vou aplicando em todo o rosto pra selar a base e o corretivo, enfim, que a gente aplicou. Hora de corrigir as sobrancelhas, vocês já sabem como eu corrijo, já tem vídeo aqui no canal, então esse passo vai ser mais aceleradinho. Agora eu vou pegar uma sombra marrom bem terrosa e um pincel menorzinho de marcar o côncavo e vou aplicando essa sombra em todo o meu côncavo e também esfumando um pouquinho. E depois eu vou esfumando tudo isso. Agora vamos pra esse passo que eu achei que deu um tchan nessa maquiagem. Eu escolhi esse tom de sombra, que é um rosa meio escuro, meio brilhoso, meio prata. Eu não sei explicar que cor é essa, gente, mas eu sei que eu apliquei ali com o dedo mesmo, ali na minha pálpebra e eu achei que ficou bem bonito. Então a dica é você pegar aquele tom de sombra que você acha bonito, mas que você nunca lembra de usar, sabe? Então fica a dica aí pra gente fugir do óbvio. E falando nisso, eu peguei esse lápis azul da Kiko Milano e fui aplicando na minha linha d'água. E foi uma coisa que eu achei que ficou bem diferente, mas ficou bem bonito, sabe? É um toque de cor na maquiagem, mas também não é nada demais assim. Enfim, eu achei que deixou o olhar bem bonito. Você pode usar um outro tom de lápis ou até mesmo uma sombra e aplicar ali, rente à linha d'água. Agora, enquanto os cílios postiços secam, eu vou fazendo o contorno do meu rosto. E eu sempre faço isso, gente, sério. Enquanto os cílios vai secando, eu vou fazendo outras coisas, vou contornando o rosto. E o contorno é ali nas maçãs, né? Ali na testa, no nariz, enfim. E agora é hora de colar os cílios postiços. E depois que os cílios já estão colados, eu deixo eles ali quietinhos pra cola ir fixando bem. E depois eu vou aplicar o blush. Eu vou aplicando esse tom de rosinha que eu estou apaixonada. E depois eu vou pegar a máscara de cílios pra unir os cílios postiços aos naturais. Eu tô amando essa máscara de cílios da Candice Berenice, sério. Ela é maravilhosa. Fica aí uma indicação de máscara pra quem não gosta de usar cílios postiços, pra quem não tem o costume, porque ela é realmente incrível. Eu gosto muito de aplicar ela também, sem cílios. O próximo passo é iluminador e eu vou aplicando ali, né? Acima do contorno, no arco do cupido. Enfim, nessa hora a gente usa e abusa do iluminador, porque eu acho que dá um toque muito bonito na maquiagem. E pra finalizar, eu poderia passar um batom nude, um gloss, mas eu quis diferenciar. Eu coloquei um batom roxo e eu achei que ornou bastante com a maquiagem. Mesmo tendo azul no olho, mesmo tendo umas sombras mais diferentes, né? Eu achei que o roxo ficou super bonito. Então fica aí a dica pra vocês. Eu espero que vocês possam se inspirar nessa maquiagem. E claro, né? Adaptar de acordo com o seu gosto, com o seu estilo. De acordo com as cores que você gosta de usar, que você se sente confortável. É isso. Espero que tenha inspirado vocês. E aí, gente? Gostaram de fazer essa maquiagem junto comigo? Eu espero que sim. Como eu disse, se você gostou, não esquece que eu gostei. Me conta aqui nos comentários o que foi que você mais gostou dessa maquiagem. Se foi o lápis azul, se foi o batom, se foi o esfumado, se foi a pele. Enfim, me conta aqui que eu quero saber. Isso me ajuda na hora de produzir os outros conteúdos, as outras makes. E é isso. Um beijo, até amanhã e tchau!